E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei Então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais Tchau, tchau gente E aí gente, eu tô tranquilo, moleque e assim tão bom Hoje estamos aqui galera, no Minecraft, na versão .8.9 galera Porque faz muito tempo que eu não trago um servidor pra cá E estamos aqui num servidor muito bala, muito divertido galera Que vocês vão curtir demais E atenção, cara, vem jogar nesse servidor agora, sério Está saindo esse vídeo às 11 horas da tarde, 11 horas da manhã na real Então venha jogar comigo que eu vou estar aqui durante 2 horas ou 1 hora jogando com vocês, tá? E jogando itens pra vocês aqui no Fist Bem aqui onde eu estou eu vou ficar jogando itens pra vocês Então vem, clica aí no link que tá aí na descrição Clica no link não né, copia o item que tá aí na descrição do vídeo E vem jogar aqui comigo que vocês vão curtir, cara Então agora enquanto eu apresento o vídeo, vocês ficam vendo o vídeo, tá? E jogando comigo, tá? Pra se registrar aqui galera, é barra register Sua senha, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9 Depois novamente a sua senha e vocês vão logar E depois pra se logar no servidor é só colocar barra login e sua senha E prontinho galera, vocês vão estar logados Aqui tem um sistema de skin Barra skin Deixa eu colocar aqui BB underline BR Eu acho que dá Acho que foi Ó, consegui pegar a skin da BB Então aqui tu pode mudar a skin Eu acho bem divertido isso aqui, bem legal Tá? Mas enfim, vou colocar Pô, só depois de 120 segundos Ah, eu vou ficar com a skin da BB Mas enfim Aqui, olha só o tanto de coisa que a gente tem aqui nesse servidor Eu vou ler agora pra vocês, ó Tem sistema de baú, que é um baú virtual Contendo 28 baús Plot me favela, que é um terreno Só que com PVP ligado 24 horas Mano, rank up, mina rank up, mina PVP Caixas misteriosas, que são quando vocês abrem Umas caixas ou mineram Elas vêm pra vocês, é bem divertida Aposta, vou mostrar pra vocês, evento de balão automático É um evento que acontece Um evento no chat, NPC bruxo Que troca o XP por livros encantados Loja coin Que é a tipo a loja de cash Mercado, MCMMO, X1 Mercado negro, clãs, lojas Recompensas diárias, VIPs Loja de servidor, evento sumo Quem derrubar os players Devora da arena, no último a sobrar ganha Evento spliff, mob, spawner free E VIP Mano, guerra, guerra X1 Entre clãs Teleport, vote Vote Mano, sério Tem muita coisa da hora Nesse servidor, velho E aqui, ó Barra, warp E a gente pode ver Todas as nossas coisas aqui Tente a sorte na aposta Por exemplo Opa, não posso me mexer por 2 segundos Tem que esperar um pouquinho Ok, a aposta é aqui Tava aqui no spawn Eu que fui boa Bom, a gente pode apostar aqui, ó Por exemplo Colocar 50k Na roleta, por exemplo Você não precisa escolher um Ah, tá Você precisa escolher um time antes Por exemplo Eu coloco aqui, ó O verde E aposto 50k Você não tem money suficiente Droga Não, não creio Não creio que eu não tenho item suficiente Mas tudo bem Tá, não tem problema Bom, enfim Deixa eu agora ativar um VIP Tá Ah, eu vou ativar um VIP Que é um VIP Onde que eu posso Os caras me deram do servidor, tá gente O cara usa Opa, derrame Só adquirir dinheiro E depois você Ah, ó Ativar VIP E ativei Stux, você está prestes a ativar A key VIP Key, blá, blá, blá VIP Legends Dias 30 Essa key pode ser usada Uma vez Entro no servidor novamente Utilizo o mesmo comando Para ativar seu VIP Ok, vamos entrar aqui no servidor Vamos ver se a gente já está logado Se não estiver logado A gente vai ter que logar Vamos ter que logar Então, pera aí, gente Ok, estou logado E deixa eu dar Barra skins Tux, underline, cc7 Para eu mudar minha skin Ok, perfeito Agora vamos usar o comando novamente E agora a gente tem As key VIP Ok, recebi money E recebi Essas coisas aqui Chave chroma Chave chroma Utilizada para caixas chroma Ah, gente Nossa senhora Entendi Isso daqui são chaves São chaves de abrir O que? Caixas Vamos ver se tem algum comando Aqui de caixas Cara, que loucura, mano Barra caixas Barra baú Acho que é baú Aqui É isso? Será? Preço 3kk, mano Que isso? 3 milhões, vem Tá Tá, esse daqui é o baú Normal Deixa eu ver Clica com o botão direito Sei lá Não entendi muito bem não Mas ok Raridade comum Fácil Raro, raro, raro Épico Ultra raro, mano Tá, vamos apostar aqui Vamos apostar o meu dinheiro aqui Vamos apostar no verde Vamos apostar 50k E vamos ver se vai cair no verde Se cair no verde A gente dobra o valor É isso? Ó Vamos ver Vamos ver se a gente vai ter a sorte de cair no verde Opa Ih, meu Deus do céu Não tem verde Cai no verde Cai no verde Uh, caiu no verde, mano Ganhei 100 mil reais Mano Ganhei 100 mil reais Na aposta, velho Pra vocês terem ideia Da hora isso daqui, né Então vamos lá Bar Warp Warp Ó A gente tem aposta Mob free Plantação Terrenos Abrir caixas Arena principal Mina PVP Loja oficial Arenas Arena VIP Que eu sou VIP Agora posso ir Minerar Mob loot E agora vamos abrir caixas, galera Vamos ver qual é a dessa aqui, mano Ó Ah Minerador Chave croma Minerador Rank up Hextech Quantum Bom Vamos ver a de minerador Ok Abrir E a gente vai ver o que a gente vai ganhar Nossa Que servidor louco, mano Ó 16 Golden Apple Ok 16 Golden Apple Rank up Vamos ver Nossa Mob spawner, galera Meu Deus Mob spawner Vamos ver Ganhamos uma Mob spawner de Ovelha Bacana, bacana Mob spawner de Ovelha Tá Vamos ver agora o resto Hashtech Hashtech Sei lá como é que se fala Que isso Que doideira é essa Que doideira é essa Tá Spawner de um zumbi Chance de 20% Ah Não curti muito não Mas tudo bem Chroma Essa daqui é a chroma Ela é um item comum Então não tem muito problema, né A gente pode pegar essa daqui de boa Vamos ver o que que é Tá 64 blocos É bacana 64 blocos é bacana Quantum Tem a quantum aqui E tem a rank up E a rank up Normal Peraí São vários de rank up? Não Bom Vou abrir a rank up Opa Rank up Rank up Mais Ah Eu não tenho a rank Rank up Mais Mais Ah Entendi Bom A quantum Que tá aqui Eu vou entrar nela Olha só Essa daqui É super diferentosa Utilize chaves Quanto para abrir Essa caixa Botão esquerdo Para ver as recompensas Botão direito Com a chave Quanto para abrir Ok Vamos clicar com o botão direito Para ver as recompensas Olha só 15% 20% 25% Tá E uma chave Quanto novamente De 15% Ok Vamos abrir Que isso Que isso Tá O que que É para eu abrir Ih Tá Achei Ó Tem mais coisa aqui Mais uma chave Hashtag Sei lá Como é que se fala 2 milhões de coins Mano Que isso E isso aqui Mais um Nossa mano Que legal isso aqui galera Que legal isso aqui Opa E temos mais uma para abrir Ah não Deu Acabou Tá Vamos abrir mais uma quantum Vamos abrir mais uma quantum Galera Vamos ver Como que vai ser isso aqui Ó Eles estão colocando baús aqui Para a gente pegar Mano Só isso aqui Eu já adorei de servidor Sério Só isso aqui Eu adorei Vamos abrir isso aqui Nossa mano 2 milhões Nossa velho Mais uma espada mano Que isso Duas espadas boas Cara Isso aqui Eu vou tudo jogar Lá no fist Para vocês Tá gente É sério Tudo isso aqui Eu vou abrir para vocês Como é que Barra o warp Vamos abrir as caixas Novamente Vamos abrir da hashtag Hashtag Sei lá como é que se fala Isso daqui mano Vamos abrir essa daqui Porque eu gostei dessa daqui Porque ela é bem diferenciada Bem bem diferenciada Bem diferente Maçã dourada Tá Meio inut Mas tudo bem Vamos abrir novamente E depois a gente começa A procurar aqui no servidor O que que temos por aqui Né galera Lembrando Opa Nossa Olha esse machado aqui galera Lembrando que eu vou estar aqui Jogando com vocês Tá galera Por um tempo Ok 11 horas até meio dia Ou meio dia e meio Eu continuo jogando aqui com vocês Que vocês vão curtir demais Ok galera Bom Temos essas coisinhas aqui Tudo bem Ah E ok Agora galera Eu vou ativar Aqui Ah Ativar coin Tá Eu vou ativar coin Ativar coin Ativei 2400 coins Galera Só isso Mas tudo bem Não tem problema Bom Barra warp galera Pra gente ver Ah E outra coisa Aqui no servidor Às 11 horas 11 e meia Eu vou Estar disponibilizando Uma key VIP Pra vocês Vou sortear apenas Uma key VIP Ok Aposta Mob free Plantação Terrenos Olha só Terrenos Com PVP off Né galera Bom A gente pode vir aqui Deixa eu ver aqui Para comprar um terreno Para comprar Um terreno Bom Bom O cara não está falando Para onde Que eu tenho que Eu acho que é Barra terreno É Barra terreno Lista Barra terreno Terreno Comprar E área Ah Eu tenho que ir Numa área Tenho que passar daqui E comprar Isso Não É Só barra terreno E a gente Vem aqui Não é Terreno Comprar Médio Terreno Terreno Comprar Comprar Tá Você não pode Comprar um terreno Neste mundo Olha tipo Eu não posso Gente Deve estar cheio Vai ver Barra o arpe Ah E eu vou Também jogar Essas chaves Aqui para vocês Tá galera Área VIP Vamos na nossa Área VIP Que a gente aqui É VIP Galera A gente é legendário Vamos ver O que a gente Encontra aqui Nossa Que área VIP Linda Né Área VIP Muito bonitinha Muito bem feita Ó Temos coisas Para comprar aqui Que provavelmente Subram itens mais baratos Para vender na verdade Isso aqui Isso aqui é para vender Ó Vamos ver Nossa mano Eu posso ganhar muito dinheiro Fazendo isso aqui Ó Olha só Olha o tanto de dinheiro Que eu vou ganhar Você não pode comprar aqui Tá Você não tem Itens suficientes Para vender Como não Nossa Tem que ser Ah tá Esse daqui é o budão Aqui ó Vendi Ganhei 31 mil reais Nossa senhora E aqui a gente pode comprar Mano A gente tem muito dinheiro Cara Esse servidor aqui É muito bacana Venha jogar comigo Vocês vão curtir demais Barra o arp A gente pode vir na mina pvp Né Que É pvp 24 horas Não sei se vocês perceberam Mas tudo bem Vamos na mina pvp Barra kit Barra kit A gente não viu os kits Né Ó Kits VIP Kits rank up E kits VIP Vamos ver aqui Lord diário E o legendário diário O semanal E o mensal Bom Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Ahn Eu tenho que achar Eu tenho que ir pro spawn Vou pro spawn Barra spawn Barra spawn Ok E eu vou colocar aqui Meus itens Aqui Todos meus itens aqui Ok Acho que não vai ter espaço Mas tudo bem Vamos só deixar Vamos pegar isso aqui Só pra ter Barra kit E a gente vai ver Os kits que a gente tem aqui Ó Kits VIP E a gente vai pegar O legendário diário Olha Bacana 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 Lembrando que eu vou disponibilizar Pra vocês eles Tá gente Nossa eu me equipei duas vezes WTF Tá vamos pegar um mensal Já direto Ó 128 golden apples E 128 golden apples Capirotes Mano Que isso Olha isso Olha essa espada Olha essa picareta mano Caraca A gente tem que ir pro Barra o arp Não Barra o arp Barra o arp A gente vai pra Mina pvp Galera A gente vai pra Mina pvp E vamos comer maçã Não 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 Tropei Tropei Minha Minha Peguei Eita O cara tem O cara tem coisa né Bom Eu Eu Não O cara não veio aqui Olha eu tô pegando aqui ó O que que é esse wither Não 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 Van O que que é isso aqui É pra matar o wither Nossa olha que legal É pra matar o wither galera E meu Eu acho que ele vai me matar Eu acho que ele vai me matar Deixa eu sair daqui por favor Deixa eu sair daqui Deixa eu sair Eu acho que eu saí Eu acho que eu consegui sair Ok Consegui sair dali mano Consegui sair dali É que eu não quero morrer Porque eu quero dar os itens pra vocês, né galera Então, barra warp E cara, vem aqui jogar Que o servidor tá demais, tá Então é isso galera, eu vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixa o seu like e o comentário E eu vou tá ensinando aqui, junto com vocês No servidor, todas essas warps aqui depois, hein Então é isso, e tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON